Se tu me ligar Se tu me ligar Eu não posso atender A peça que tá boa Eu ligo pra você Se tu me ligar Eu não posso atender A peça que tá boa Eu consigo pra você Eu chego bem sem mim Eu sei com mim Eu digo que a galera Pode dançar um porrozinho Eu sei que eu me cedi Eu sei que eu me cedi A peça que tá boa Eu só vou porrozinho E a gente passou aqui Não pode parar Mas já tá tão bebendo Black, baby, ou de cá A gente passou aqui Não pode parar Mas já não tão bebendo Black, baby, ou de cá Se tu me ligar Se tu me ligar Eu não posso atender A peça que tá boa Depois ligo pra você Assim que eu me ligar Eu não posso atender A dança que tá boa, depois sigo pra você Parece um irmão, sou Toca, meu amor, você sou Seripio, meu amor, você Oh, ah, eu me parto Sinto me ligar Eu não posso fazer A dança que tá boa, eu me ligo pra você Eu sinto me ligar, eu não posso fazer A dança que tá boa, eu me ligo pra você Eu sei que eu venci Ei, sei que eu venci Ei, isso é daqui pra vocês Eu não posso fazer Eu chego, venci vim Eu chego, venci vim A galera não vai star o pos Esse passeio aqui Não posso parar A seta tua monta em dor E levei no tipo Esse passeio aqui Não posso parar A seta tua monta em dor E se tu me ligar e eu não posso me atender Na dança que tá boa, depois ligo pra você A dança que tá boa, depois ligo pra você Se tu me ligar e eu não posso me atender Na dança que tá boa, depois ligo pra você Barraca da brecha Tô quebendo o paredão É a perda, o xinguete, parem esse Lourinho, cedeu, cedeu Florento, a peça, os paraíbas Lourinho, cedeu Paredão das frutas A luta da vida A araiz, tropical, hidrofoque, farmida Enister, que estudo bem, leite Qualidade É perto do novo, Anderson Porto Alisson Porto E não te dá cede, short de coração Correio Vai Para o bernão, paredão com as pessoas Vai Acontecei Nessa rotina Vida baseada em mentiras Você me esclareceu Vai, vai, vai Você saia Eu me falava Que seus amigos aproveitavam Será que isso é amor? O quê? Mas os amigos, amigos Falou mal de mim E mas as amigas Elas onde eu aqui Descendo e subindo No meu paredão No meu paredão No meu paredão Não, não, não Eu tô sem balada na alma É, meu paredão No 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 meu paredão Não impactou Jocelyn Piu Piu Vai Acontecei Eu me falava Mas a tua Montgomery Aproveitavam A palavra Será que isso é amor? E pros amigos Amigos Falou mal de mim Mas as amigas Elas onde eu aqui Descendo e subindo No meu paredão No meu paredão No meu paredão Não, não, não Não, não O meu paredão, não, não, não Então lá e vai Foi pousada na cara, a barriga no chão A mulher me assou lá no canal Foi pousada na cara, a barriga no chão A mulher me assou lá no cabaré do chão A qualidade é o seu corpo A do seu corpo Na CD Shop de Produções Pra que eu não venho, eu sou Onde top e case A interrupção A cabaré do chão é uma shop da cidade É bonita, tem idade e qualidade Tá matriciado de manhã, tarde e noite Tá matriciado de manhã, tarde e noite A barriga no cabaré do chão A mulher me assou lá no chão Já tem mulher me assou lá no chão Eu vou pousada na cara, a barriga no chão A mulher me assou lá no cabaré do chão Eu vou pousada na cara, a barriga no chão A mulher me assou lá no cabaré do chão A mulher me assou lá no chão A mulher me assou lá no chão E a mulher me assou lá no chão A barriga no chão é uma shop da cidade Que foi que é bonita, tem qualidade Que tá anunciado de manhã, tarde e noite E atrás de um tralado no cabarete A mulher me subiu e todo o carro E ela, a batirinha, a batirinha E quando eu meio lá, eu meio lá, eu meio lá Pela mulher na luta e deu pra seca de chinela Eu não gostei, eu não meio lá, eu meio lá Eu meio lá, eu meio lá, eu meio lá A seca de chinela, eu vou pousada na cara A mulher me subiu e todo o carro E eu meio lá, eu meio lá, eu meio lá A mulher me subiu e todo o carro A mulher me subiu e todo o carro E eu meio lá, eu meio lá Fora Miguel do Pichão Eu no preto rápido, a lua virou bonita E talo forte, mamita Vem as portadas, bora fazer chup Seu bigode, cor de acessória de borramelo Fora MD em portes Douglas em portas, Douglas em portas E desistição Oi! Essa aqui quem mandou foi Lãozinho Ô Maria, estou inaugurando por ti Maria Vai rabe-tão, com bumbum no chão Vai rabe-tão, tão, tão, tão Esse seu bumbão Vai rabe-tão, tão Com bumbum no chão Vai rabe-tão, tão, tão, tão Com bumbum no chão Vai rabe-tão, tão, tão, tão Com bumbum no chão Com bumbum no chão Pum, pum, pum no chão, vai lá pra pão, 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 pum, pum no chão É mesmo para o meu aluno, deixa o ninguém me canteu Eu vou fazer som para o meu estrela Você lá devido a porção, para o meu galo em primeiro Eu vou fazer você, ele não se liga Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma cena Só pra te ver dançar pelada Uma serenada, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Puxa de alma, estou Tô chorado, tô chorado Pum, pum no chão, vai lá pra pão, pão Puxa de alma, pão, 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 pão Pum, pum no chão, vai lá pra pão Emílio, paredão, emílio, paredão Pai, parada, pão, 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 pão Pum, pum no chão, pão, pão, pão Pego, pum no chão, pão, 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 pão Poi, pum no chão, pão, 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 pão m Vai que vai sentindo, vai que vai sentando, vai que vai se arrondando Joga na bunda aflua E vai ficando, e vai ficando, e vai ficando Joga na bunda aflua Sai que tem quando eu vou lanciar, mas não é seamless Mandou que os pêsseis pra galera Alisson, para einem do Barz disciplina Aqui em cima para oitão A Lourinha tá, a minha tá gritar, a Ruiinha vem pra cá, quem não pode se jogar E coçando, e coçando, e coçando, e jogando pra usar Mas o meu dia, essa morena, confesso, abaixou bem O meu dia, essa Lourinha, confesso, abaixou bem O meu dia, essa Ruiinha, confesso, abaixou bem A Fica Interacente que canta as vezes uma vez E vai, que vai, que quando, e vai, que vai, que quando, e vai, que vai, que quando A Ruiinha tá, vou dar pro ar, que quando vai, sentando, vai, farrando Só que eu tá pro ar, que vai, que quando, e vai, que quando, e canto, e canto, e canto, e canto, e canto Só que eu tá pro ar, que quando, e canto, e canto, e canto, e canto, e canto, e canto, e canto E aqui não tem crise, aqui não tem crise Só as gata copa e toma do banho de uízo Que nem existe nessa tal de crise, não Ela me dá um do ar, ela confundiu, meu velho é meu A qualidade, ela é soporto, ela é soporto Se bem que a parte, não vale o calça da razão Baqueiro, veneno, meus claros da pincel E meus amigos, que não tem mais dinheiro E as coisas tá acabando, tá todo indivíduo Não sai de casa, não, andava de raluz Agora a sorte dos outros, mas eu já fiz o risco Como é que você tá, foi essa tal da crise Que tem hoje a nossa casa Desse jeito essa copa e não chega no céu Tem muito mais dinheiro, sou muito mais esperto E aqui não tem crise, aqui não tem crise Não, as gata copa e toma do banho de uízo E aqui nem existe essa tal de crise, não Ela me dá um do ar, ela confundiu, meu velho é meu Parabéns, Roberto Filho Eu pego todo dia, meus amigos, que não tem mais dinheiro E as coisas tá acabando, tá todo indivíduo Não sai de casa não, andava de raluz Agora só de fusão Como é que você tá, foi essa tal da crise Pegou em cabaragá Aí tem essa porra, eu não quero nem chegar no céu Tem muito mais dinheiro, sou muito mais esperto Aqui não tem crise, aqui não tem crise Só, as gata copa e toma do banho de uízo Aqui não existe essa tal de crise, não Se ela me derrubou, ela confundiu E não tem crise, aqui não tem crise Só, as gata copa e toma do banho de uízo E aqui nem existe essa tal de crise, não Se ela me derrubou, ela confundiu, meu parede Caraca, os marandões de São Paulo Parei com o Guilherme Piero Sítio do Gilson É o guardão gigante, vai ver esse Para a sessão do meu garçom Parei com o posto pessoa Arcos da beira, 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 duro Oni, top e quentes É do casinho, pelo Ipones Loja com o outro acesso a militares O que é a ilusão? É do casinho, é do casinho, é do casinho Então lá e vai Boa, para aí, então, o posto da vida Equipo assistiu, o maior do fim Bora, nunca Equipos para a atras Parei do Minoso José Límpico do Marforro É do casinho, é do casinho 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 Entrei na rua, ela confundiu, barro rebaixado Passou com porta, bala, ouvindo o forró pesado Foi quando percebi que ela só olhou pra mim Veio a mão pra na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o fita, sente o carro e vai cantar E se a rapaz se viu, já ficou mais tensionada Ela foi no banheiro e no mar dela sumiu Bandeu o meu pro lado, com o cara ela fugiu Arrocheira O neleiro Pode crer Você na raça O pente Arrocheira O neleiro Pode crer Você merece um prêmio Mulher da sua vida O mundo O coração Que é o agabudo O agabudo De mulher da sua vida O mundo O coração Que é o agabudo Agabudo Barra caça branca A jogada em casa da nação A lenda virou banhia Conta o seu som Para não estrela é o vivo Para não esforçar Cabeça A lenda virou banhia Entre a rua A lenda virou banhia O agabudo O agabudo O agabudo O agabudo Quando percebi que ela só olhou pra mim Veio a roupa na rua e chamei ela pra sair Ela secau com a roupa na rua e chamei ela Se a rapaz se viu Já me pôr na intenção Nada Ela foi no banheiro E do lado ela sumiu Ela deu o olho pro lado Com o cara ela fugiu A rocheira O agabudo Pode crer Você vai dar seu prêmio A rocheira O agabudo Pode crer Você vai dar seu prêmio E mulher mais bonita do mundo Com o coração que é do agabudo O agabudo De mulher mais bonita do mundo Com o coração que é do agabudo O agabudo Com o meu abençoado Pistar e churrascaria Eu tô lembrando do api J.R.S.O Cábulos e acessórios Menino do paredão Campeão Alexson de Aracati Morarão Sonsávio Abra os cd's E pelo iPhone O que deve ser bem de cascazão 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 Hoje vai ter mucha de rapariga O que deve ser bem de cascazão O que deve ser bem de cascazão Hoje vai ter mucha de rapariga Banda da R.A.L.S.O O braço novo do Diego Sou, Davi nos modos, todos os bordados, equipe positiva, equipe bandeira, pressão Óculos em bala, o top me desceu, vai! Volou a confusão, lá no cabaré, teleca compreendeu homem, menino e mulher As velas já dançaram, a pizza vai pra mim, mas quando to a noite eu peguei o carro, ela surgiu E no rio, eu quero me pegar, eu vou encher o seu carro, me pegar a noite Vai ter muita mulher, com água no contato, vai virar um amarese, mamãe Se quiser brigar, tu briga, hoje vai ter lugar de rapariga, e todo Azeite é, azeite é, hoje vai ter lugar de rapariga Pelou a confusão, pelou a confusão, eu vou com as rapariga e mamãe Pelou a confusão, pelou a confusão, eu vou com as rapariga e mamãe Vou com as rapariga e mamãe Pelou a confusão, pelou a confusão, pelou a confusão, polou a confusão Eu quero que entenda, eu vou encher Seu carro de queiga à noite Vai rolar um cabaré, sua cara é peitada Eu vou encher a minha mulher A certeza vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Se quiser vir na comida, onde vai ter Vem cá, vem cá, vem cá É a sua confusão, é a sua culpa Eu vou passar para a minha mulher A sua confusão, é a sua confusão Eu vou passar para a minha mulher E vou vendendo pra chão E meu irmão, se quiser vir na tua briga Hoje vai ter um cabelo, rapariga E meu irmão, se quiser vir na tua briga Hoje vai ter um cabelo, rapariga Prisioneiro Bora bater, chope seu bigode Estar com esses sabendo meses Rolitoque cases Anjaro Moreira fechou sapatinho João Pedro Olha o repertório novo de qualidade A minha soporta Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? É o resto do baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? É o resto do que vai acontecer? Vai dar pé, vai dar pé, vai dar pé, vai dar pé, vai dar vuelo O que é meu bebê? Vaqueiro, René, Jesus, vai, o topo, céu Olha, Luiz Cicentino, meu Deus, pra história Baredão, Roberto Filho O Zabate, Cacete, ordeiro de história Vale, então, meu dinheiro Aí foi pro Vale, muito louca, no fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer Foi pro Vale, muito louca, no fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer Vai acontecer Vai dar, Petee, vai dar 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 Vem, não estão, Petee, vai dar Vai dar, Petee, vai dar O país lhe tiempo lhe Vossa pessoa é boi Eu o jocicotá, vamos usar um histórico Vinícius Lima é loja, loja como tem acessores, militares, só na loja Sérgio Pilar e PT, salve pra nacional Vai, vai, com vontade muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? É muito mal e muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai, com vontade muito louca, a fim de se envolver Marceira Solana, o Jornal da Brilheira, Alô e o Cidão Cara, Robson é de vidros, é do Marravelo, Alisson Sábio, Raí, Raí, parei, o posto pessoa, Bonitão Brinquedo, É a bestogia de baileiro, só de milhação, parei do Marcelo Bordeaux. Saindo em casa, brincando com a mulher, Ninguém acha muito carro, de punar pro carbaré, Curti a doida toda, bebi uma defração, Passada tudo doida em cima do parede, Chegou no carrasal, a coisa que eu esperava, Ela me amulha com raiva, a roupa da sol, Eu olhei pra ela sem saber o que fazer, Ela olhou pra mim e disse, arruma balaê, Arruma balaê, arruma balaê, Arruma balaê, quem casar não vai ficar, Arruma balaê, arruma balaê, arruma balaê, Arruma balaê, em casa tu não vai ficar, Arruma balaê, arruma balaê, arruma balaê, Em casa tu não vai ficar, Arruma balaê, arruma balaê, arruma balaê, Arruma balaê, arruma balaê, É um sorciário, é um sorciário E dá um bicho louco Saí de casa, lá no carro da mulher Fiquei as raízes do carro e fui lá pro cabaré Vou te abençoar, bebi, vou ter pração O homem explorado é o homem do calendário Chegou no casal, a coisa não será Calamei a mulher com raiva e o coração Eu olhei pra ela sem saber o que fazer Ela olhou pra mim e disse arrumar a nariz Arruma, 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 em casa tu não vai ficar Alvim, Curareira, Fábio Spaz, é suporto Ale, suporto Paredão, Estrela, Paredão, Carroço Para o palácio do Alba Alô, por Deus, o BDM, quer ver Quando o solta, porra, salva, devido a porção Alô, por da vida Caralho, por da vida, de cor, deixa o menino Tênis, Técnico, estúdio, tem grande Alvim, Curareira, Fábio Spaz, é suporto Vai com o bumbu, tãtã, começa o bumbu Vai com o bumbu, tãtã, vem com o bumbu Vai com o bumbu, tãtã, 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 tãtã Vai com o bumbu, tãtã, 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 tãtã Vai com o bumbu, tãtã, vem com o bumbu Le do Ben Co, Rádio, Palácio do 2008 Acosta o médico e smilesabro 彼 que em глубons redes A Adão Saliê fica logo, lá que eu vou ver É uma pedaça que deixou a mente Entendeu que eu não acabei A sua soulinha ficou confiante Se jolta, fazé Eu tô nesse bela Vai bumbum, bumbum, bumbum Bá che pumbum, bumbum Vai bumbum, bumbum, bumbum Vem baixar o bumbum Vai bumbum, bumbum, bumbum Vai bumbum, bumbum, bumbum Vai bumbum, bumbum, bumbum Vem baixar o bumbum Vai bumbum E não me dá sem melhor ir 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 Você foi na minha vida A minha equilíbrio Você foi na minha vida A minha equilíbrio Você morava no meu coração E teve que conversar Sabe-se com as mãos Pra lhe dar isso enquanto quiser Parceiro que dá em fiel Você foi que seja com o meu coração Eu amorava o peito da nossa missão Você foi na minha vida A pior equilíbrio Você foi na minha vida A pior equilíbrio A pior equilíbrio A pior equilíbrio A pior equilíbrio Você foi na minha equilíbrio A pior equilíbrio A pior equilíbrio A pior equilíbrio A pior equilíbrio Então vai, vai Abraço pouco, ali sou pouco Cê tem jordi, equilibrado Paredão tava tocando, coisa ruim, desalinhado Tava tocando, coisa ruim, desalinhado Paredão tava tocando, coisa ruim, desalinhado Tava tocando, tudo errado Pelo de abogado, paciente, suja, sono Cê chamei, 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 chamei Paredão, ligou, brincada A Zé tá com som de sangue, nessa igualidade Pensei de tocar, cê chamei, chamei, chamei E essa é a bela banda que foi, você Oi, shortinho A Zé tá com som de sangue, a Zé tá com som de sangue Agora eu quero ver o seu parede tremendo E essa é a bela banda que foi, você Oi, shortinho, vai, shortinho A Zé tá com som de sangue, agora eu quero ver O seu marido é um tremendo É que me chapa o Pará É que me ouvir a sente É que me fuma, fã É que me fuma, fã É que me fuma, tudo é surto É que me qualidade toda O povo já morgado Mas sempre joga a solução Chegada lá de som Na liga meu parede Ficou pegada A saca, fô, show no Instagram Se a claridade tem receita Essa é a bela banda que foi, você Veja, a Zé tá com som de sangue O povo tá descendo, o carro seu tá batendo Agora eu quero ver o seu parede tremendo Vai ver, o seu parede tremendo Vai, shortinho, vai, shortinho Vai, shortinho, vai, shortinho O povo tá descendo, o carro seu tá batendo Agora eu quero ver o seu parede tremendo E o seu parede tremendo O melhor, é o melhor, ele é do Paredão Bora, lomba, brilhinha, sai os do meu pecado, é o Paredão do Iguarap Seu Paredão do Paulista, Paredão do Chigão Abre o Chope, seu Paredão do Iguarap E os portanos, é o Paredão do Iguarap Olha o que eu vou, olha o que eu vou Para, jo, onde eu faço a dor Eu tô brilhinho, tô brilhinho, tá sofrendo por amor Sabeu a raica, meu bem da raparilha, meu bem da raparilha Não há de eu cair, sou addressed o énorme É do Paredão do Iguarap É do Paredão do Iguarap Não há de eu cair, souatted o Owner Eu tô brilhinho, tô brilhinho, tô brilhinho O remédio é raparinha, o remédio é raparinha Olha que deixa de ser ministro, agora pra vida Que você tá sofrendo, o remédio é raparinha O que afirma tem remédio, que não se afaz Que deixa de ser antes, não se é assim jamais Agora eu aguento, agudei pra vida E você tá sofrendo, o remédio é raparinha Tá sofrendo, por favor, você tem uma louca rir O remédio é gostaria, o remédio é gostaria E o remédio é galica, sou vela, se te liga É bem, é raparinha, é bem, é raparinha Vai, tá sofrendo, por favor, você tem uma louca É bem, é raparinha, é bem, é raparinha O remédio é galica, sou vela, se te liga É bem, é raparinha, é bem, é raparinha O que você vê, para o nosso pessoal, para o meu nome Tem de ilusão, não é que eu sei Chega o som, cabe dos modos, não gosta de guardar Só que uma história, desde o sabadão Tá sofrendo, por amor, você tem uma louca rir É caída, é bem, é raparinha O remédio é raparinha E vou adiabralica, sou vela, se te liga É bem, é raparinha, é bem, é raparinha Deixa de se ver, está fora da minha vida Se você tá sofrendo, o remédio é raparinha Tá sofrendo, o remédio é raparinha Que nos atrasse, deixa de se ver, não esquece jamais Agora eu aprendi, eu acordei na vida Se você tá sofrendo, o remédio é raparinha Tá sofrendo, por amor, bateu, é caída Que nos atrasse, deixa de se ver, não esquece jamais Alta Escola, Sertão, Estão Tedes Para a torcida e equipe bolsa, extremo forte hoje Chaca Gesson, Vinícius Libra, Loxa, Comando e Acessórios Samuel Alves, Chacara, Paraiso, Topical Rora igualidade, Anderson Porto Foi difícil, não sei acreditar que eu sou um cara bacana Quando a gente fica e vê que a gente se ama Tão escassou aqui e se vem com tudo pra cama Foi difícil, não sei acreditar que eu sou um cara bacana Quando a gente briga e se vê que tá se amando Descansa logo isso e vem com tudo aqui pra cama E amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um punk e um medo Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um punk e um medo Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama amor Foi difícil, não sei acreditar que eu sou um cara bacana Quando a gente briga e se vê que a gente se ama Tão escassou logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil, não sei acreditar que eu sou um cara bacana Quando a gente briga e se vê que a gente se ama Tão escassou logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso é que me ama amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um punk 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 Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Por isso é que me ama Tá nesse da vida Ótimo, eu vou lá ter de pé Entre os nações Vou dizer de Andrô do Souza Entre os nações Era as de Piações Vai! Vem da Oliveira Black Cereza Palsão Porque as de Piações Ekat Vem da Oliveira Porque as pessoas que n충am Aguantar Fala nehme Eu sou eu Eu sou eu Outro Júnteiro Para mim Eu sou eu Hora Vem da Oliveira Ou eu sou o E my E atrapa Como me ama Ô Para torrar minha filha, para o meu nome Pinheiro E tal do bichão, meu do granulado Vai! Para os dedos eu vou me sumir Pra dia a boca não vai ouvir Até que eu tinha encontrado pra falar Você não vale a consideração Nenhuma lágrima de ouvir Vai ser difícil, meu pé Meu coração não vai pensar você E tal do bichão, você não parece saber Mas se o seu telefone tocar Lá atrás, três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais A chuva sempre fez Eu não voltei atrás, três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás, três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás, três ou quatro da manhã Eu já bebi demais Eu não voltei atrás, três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás, três ou quatro da manhã Vai ser difícil, meu pé Vai ser difícil, meu pé Vai ser difícil, meu pé O coração não vai pensar você E tal do bichão, você não parece saber E tal do bichão, você não voltei atrás, três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás, três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás, três ou quatro da manhã Charles Lima Rony Top Casey Rony Top Casey E do meu fone R. Lava Chato Jássique de Rafael Play Store Luiz C. Melonese 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 Vai em Brazão 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 Flore do céu tá caberdoso Taregui, ó Pai Viro Pichai é do Morona O sarache que assistiu Vai em Brazão Assim, junto com a minha vida Foi na manhã Quando ela veio na praia Catumava e tudo sobe Ela tentou animada Fiquei sabendo que você Adoreia, entombada Vai lá pode ficar pra lá E morreu Casada, bagunçada Se tá chamada no meu som Ela gostava Ainda mais que tudo em cara de sabada A doce, a maqui, o saraca Como vou valer Mas aproveitando que o short tá aqui Vai em Brazão 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 Ode nem cemecos Vai ter umas gravações Vai o cemecos Cabeu-cês de russas Vai entre os clipe de Ivo Garçosa E Rússas Ué, ele fofa o cemecos Tem um cemecos A meu cemecos Vai ao cemecos É o cemecos Composição do Alessão Porto Tunes Hoje eu acordei pensando no seu beijo Sonhei nós dois te amando daquele jeito E só a gente faz, que só a gente faz E hoje no meu peito só bate saudade Tanto mais eu penso, aumenta a minha vontade Preciso longamente te encontrar Seja onde vou pra gente se amar Pra gente se amar, não tem hora nem lugar Você tirar minha roupa, eu tiro a sua Se o sol se for e a tempestade chegar A gente se morre e faz sabor na chuva Pra gente se amar, não tem hora nem lugar Você tirou minha roupa, eu tiro a sua Se o sol se for e a tempestade chegar A gente se morre e faz sabor na chuva Hoje eu acordei pensando no seu peixe Sonhei nós dois te amando daquele jeito Que só a gente faz Que só a gente faz E hoje eu vou beber, chamar de saudade Encontro mais o pensamento, tá vontade Eu sou o meu talento, direi com o meu Sei de onde for, pra gente se amar Pra gente se amar, não tem horário e lugar Você tira minha roupa, eu tiro a sua Se o sol se for, a tempestade chega A gente se mora e faz, vai cantar me portar Se o sol se for, a tempestade chega Pague de Davi para trás, o meu fim O Lucas, o Iguatu, agora Micael de Quichelou Afonso Pino, rei da Iphone Ele me salta pro palante, eu só acertou Estou perdido E a mulher me deixou E hoje eu tô chorando, não sabendo Mas a barra me aceitou Agora eu tô solteiro Desapegado Ei, 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 ei Força isso Ó Rob, não lembro Deu de cê-dê Para o bom, para a vida, a bló se for Da sua, não se deu A CPE, o graçom Pra você ser a mesa E a mulher nada toma Tempo de princesa 50, tô de cinza Hoje vai rolar O raparigueiro E o bicho vai pegar Ô raparigueiro F7 da Bíblia 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 Fora, só seria o clube do barco, você Jornal de Jesus Se pague nesse Robinson